A reforma tributária foi aprovada. E eu tenho uma péssima notícia para você. O imposto vai subir para todo mundo. Médico vai pagar mais, comerciante vai pagar mais, quem tem salão de beleza vai pagar mais, quem é prestador de serviço, a indústria e até mesmo a agricultura, todo mundo vai pagar mais. Só tem um setor da economia que não será afetado. Sabe qual é? Para variar, os bancos não terão a sua carga tributária aumentada. No Brasil é sempre assim. Tudo para os banqueiros e quase nada para os brasileiros, infelizmente. E aí O Brasil é sempre assim. Obrigado.